Brunoso, os policiais rodoviários federais estavam patrulhando a BR-060 quando ao passar aqui pela região do Recanto das Emas, observaram um carro em atitude suspeita com dois ocupantes. Imediatamente foi dada a ordem de parada, pedindo para encostar e começaram a fazer as verificações de praxe. Até então, tudo ok. O carro estava documentado, o motorista estava habilitado, estava tudo ok. Só que algo que chamou a atenção dos policiais rodoviários federais, os dois celulares que estavam dentro do veículo. Os policiais então pediram o número de registro, aquele número do e-mail. E assim que foi consultado, descobriram que os dois aparelhos eram produtos de crime. Os dois indivíduos deram a mesma versão para os policiais, que haviam comprado os aparelhos pela OLX. Um dos aparelhos havia sido furtado em Taguatinga em março, no começo do ano. O outro foi roubado em Ceilândia no mês passado, em setembro. E os dois sustentaram que haviam comprado os celulares de forma que não sabiam que eram produtos de crime e tal. Mesmo assim, eles foram detidos e encaminhados até a 27ª Delegacia de Polícia, apresentados e autuados pelo crime de receptação. Def alerta, a verdade na lata.